Uma lei para facilitar o transporte de cadeirantes ainda não foi colocada em prática em Porto Alegre. A ideia é que os táxis sejam adaptados para o transporte de cadeiras de roda. Mas, seis meses depois que a lei entrou em vigor, apenas um dos mais de 3.900 taxistas da capital adaptou o veículo. Há 15 dias, Maciel vive a dificuldade de ser cadeirante em Porto Alegre. E os táxis, que poderiam ajudar, viraram mais um problema para a locomoção. Alguns pegam, repõem a gente a sentar no banco. E tem muitos, tem outros, alguns, que só ajuda, só põe o banco para trás, a gente que se vira, né? A lei que determina que os táxis sejam adaptados foi sancionada em março. A EPTC deve lançar uma licitação para mais táxis até o final do ano. E vai exigir que todos os novos veículos sejam acessíveis. Os carros devem ter um elevador, parecido com o dos ônibus adaptados, para a entrada dos cadeirantes. O sindicato dos taxistas é contra a adaptação. O diretor afirma que o transporte de um cadeirante demora meia hora a mais do que um passageiro comum. E que a adaptação dos veículos custa cerca de 80 mil reais. Por isso, defende tarifas mais altas para o transporte desses passageiros. É um valor muito mais alto do que um táxi normal. Como que eu vou fazer essa composição? Eu preciso ter ganho para isso. Porque depois de colocado, quanto tempo vou arrecadar esse valor para colocar um novo? Então tem tudo isso, são estudos que devem ser analisados com cuidado. Seu Nilson não esperou pela lei. Ele é dono do único táxi adaptado de Porto Alegre. Há sete anos, colocou um suporte para a bicicleta para transportar cadeiras de roda. O que, segundo ele, leva no máximo sete minutos. Quando chove, um guarda-chuva e uma capa protegem ele e o equipamento. Não exige nada. Não tem por que cobrar mais. Entendeu? Então é que nem eu te digo, é uma questão de três palavras. Primeiro, paciência, calma. E a outra terceira, que eu acho a mais importante, que é, digamos, a boa vontade. A chegada do ar quente na metade norte do estado, ainda durante a madrugada, deixou as temperaturas mínimas um pouco mais altas nesta manhã. Com exceção de São José dos Ausentes, que registrou 3 graus e 2 décimos negativos, os demais municípios gaúchos tiveram marcas acima de zero. De acima de zero no amanhecer. Você vai conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Amanhã, uma frente fria traz chuva logo cedo para o sul, centro e oeste do Rio Grande do Sul. Nos pontos mais ao norte do estado, a probabilidade de precipitação é menor. Os municípios que fazem divisa com Santa Catarina terão tempo mais aberto durante o dia. E com a presença da instabilidade, as temperaturas não se elevam tanto como hoje. A tarde desta quinta-feira será chuvosa na região metropolitana, faz 21 graus em Porto Alegre. O litoral sul já amanhece com chuvas isoladas. Em Pelotas, a mínima é de 10 graus. Nebulosidade em aumento e precipitação ao anoitecer na serra. Os termômetros marcam 23 em Caxias do Sul. Na campanha, as temperaturas voltam a ficar amenas. Pela manhã, faz 9 graus em Bagé. Tempo fechado e com chuva na fronteira com a Argentina. Em São Borja, a máxima é de 20 graus. Das ruas para as galerias. Uma exposição na Câmara de Vereadores de Porto Alegre revela um pouco da arte dos grafiteiros gaúchos. Os grafites foram produzidos em tapumes de madeira na orla do Guaíba. Agora, na Câmara de Vereadores da capital, artistas dessa expressão típica de rua exibem a sua identidade contestatória. O grafite é feito pelos grafiteiros nos muros, nas ruas, nos tapumes das obras. Então, é a primeira vez que se traz para um ambiente fechado, para uma galeria de arte, uma exposição de obras em grafite. Então, essa realmente é uma abertura para que mais artistas possam participar dessas exposições em ambientes fechados, em galerias de arte. Nas ruas tomadas por símbolos do consumismo, o grafite se relaciona de outra forma com as pessoas. Ele se mistura com os sentimentos contemporâneos. Então, o que eu percebo disso tudo, estudando como funciona o universo do grafite, da arte grafite? Que ele evolui a partir da década de 70, ele vem evoluindo. E hoje, o grafite na rua, ele consegue, ele se sobressai aos anúncios publicitários. Então, é importante que se observe o grafite como uma forma de arte significativa para a comunidade, é contemporâneo. Ensinar a música popular e erudita de maneira descontraída. Essa é a proposta do projeto Concertos Banrisul para a Juventude, que há 14 anos dá oportunidade a jovens gaúchos de conhecer o trabalho da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. A próxima apresentação está marcada para o dia 26 de agosto. Mas ontem, 450 alunos de sete escolas da região metropolitana se divertiram com obras de compositores eruditos e da música brasileira. Miranda, você já ouviu falar no contrabaixo? Ensinar o gosto pela música. É com esse objetivo que o projeto abre as portas do Teatro São Pedro para alunos de escolas públicas e privadas. Aqui, eles tiveram a oportunidade de ver de perto uma orquestra e de aprender um pouco sobre cada instrumento. Mas a música apresentada não é apenas clássica. O repertório é variado e inclui compositores brasileiros, como Vila Lobos e Toquinho. É uma série de concertos, é parte da cultura do nosso estado, da comunidade. Abrange as escolas particulares, escolas públicas e crianças e pré-adolescentes. Os concertos, provavelmente, vêm ao Teatro São Pedro pela primeira vez, desfrutam da arquitetura, da beleza do teatro e ouvem a sonoridade em conjunto da orquestra, os sons individuais também de cada instrumento e apresentamos os concertos de uma forma educativa, de uma forma lúdica e divertida. Para mostrar as características de cada instrumento, são tocadas músicas conhecidas da garotada, como é o caso da trilha sonora da pantera cor-de-rosa ao som do trompete. Durante a apresentação, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro recebeu um convidado especial. Miranda, o cachorrinho caipira de Minas Gerais, veio especialmente para o encontro e animou a todos. Qual é o outro instrumento da orquestra que você tem ideia? Eu toco panela. E eu estou aqui com ele, o mascote que se apresentou com a orquestra e arrancou risadas da plateia. Miranda, o que você achou dessa gurizada? Eles estavam animados? Oi, rapaz, nossa, estava animado demais. Eu adoro vir aqui na Orquestra Barrissu. A gente aprende tanta coisa, aprende a conhecer os instrumentos, sabe? Eu mesmo, desde pequenininho, venho acompanhando o maestro Borgi com a sua orquestra. E aprendi tanta coisa, já aprendi até a tocar instrumento, rapaz. Estou aprendendo a tocar trompete, vai. Uma experiência única para quem aprendeu e se divertiu. O que tu achou de hoje? O que tu mais gostou? Eu gostei quando o Joãozinho tocou o trompete. Gostei do jeito que eles fizeram a música. É, das coisas que teve, dos instrumentos. Eu achei mais legal foi a parte do Miranda, de todo mundo cantar junto com o pessoal, entendeu? Foi a parte mais engraçada. As crianças saindo daqui, eu tenho recebido inúmeros desenhos. Eles desenham os instrumentos, fazem caricatura do maestro. Isso significa que eles chegam em casa e comentam com seus familiares, com seus pais, que eles estiveram no Teatro São Pedro e assistiram algo que eles gostaram muito. Algo que foi divertido, que foi prazeroso para eles. Eu acho que essa é a grande missão que nós estamos cumprindo. que é desmistificar a chamada música ludita, música orquestral. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite e até lá. E o Jornal da TVE Notícias